As exportações do agronegócio brasileiro registraram números recordes no ano passado. É o que mostra um balanço do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram valores recordes em 2021. Foram mais de 120 bilhões de dólares, uma alta de 19% em relação a 2020. O mês de dezembro do ano passado também registrou recorde nas exportações do setor. Foram 9 bilhões e 800 milhões de dólares, 36,5% a mais do que os valores registrados no mesmo período do ano anterior. O resultado favorável do mês passado foi atribuído a um forte aumento dos preços dos produtos exportados e a expansão de mais de 11% dos volumes das exportações. Os destaques foram para soja em grãos, farelo de soja, celulose e carnes. Com este cenário, a participação do agronegócio nas exportações brasileiras voltou a subir. Só em dezembro de 2021, as exportações do agro foram responsáveis por mais de 40% do valor total vendido ao exterior. Isso vai ter como consequência renda na mesa do trabalhador. Vamos ter tributos para o Estado, de modo geral, a se organizar, a elevar o seu processo de prestação de serviço para a sociedade. Obrigado. Obrigado.